Hoje tem, hoje tem amor Tudo que eu virei passado, que já tá até de novo namorado Será? 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 Diz que criou, foi nojo de mim Que agora pra você eu tô morto e enterrado Será? 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 Diz que me odeia Diz que me quer longe, mas sonha nós dois Todo mundo sabe que por mim você é louca Você saiu da minha vida, mas meu nome Canta Fortaleza! Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem, hoje tem amor Do jeito que as coisas tão andando Viu, pessoal! Viu, pessoal! Ricardo, vim, vem! Hoje tem, hoje tem amor Hoje tem, hoje tem amor Do jeito que as coisas tão andando Você não A toma do central da fama, beijo! Tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado Será? 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 Diz que criou, foi nojo de mim Que agora pra você eu tô morto e enterrado Será? 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 Diz que me odeia, mas teu coração me ama Diz que me quer longe A Cláudia, Clara, um beijo grande Todo mundo sabe que por mim você é louca Você saiu da minha vida, mas meu nome não sai da sua Hoje tem, hoje tem amor 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 É o Tiagão, ali Tiagão, tamo junto, Tiagão Meu amigo Felipe Pereira Cadê o Tiagão? Junte, gente Aqui não para não Aqui não para não E aí